Com notícias da região centro-oeste de Minas, a Polícia Civil incinerou duas toneladas de drogas apreendidas em Belo Horizonte. O procedimento foi realizado em um forno industrial de uma siderúrgica no município de Itaúna, aqui na região centro-oeste. Esta é a terceira incineração coordenada pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico neste ano. As duas operações anteriores ocorreram em fevereiro e no mês também de julho. De acordo com o chefe da Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico, o delegado Rodolfo Tadeu Machado, em 2024 foram incineradas mais de nove toneladas de drogas, dando um destino final a esse malefício que traz grandes transtornos à sociedade, destacou o delegado.